Ele não presta, abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara não vale chorar A culpa não é minha se cê não quer me escutar O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem Se ele fala que te ama não se ilude que é migué O golpe tá aí, cai quem Se ele fala que te ama não se ilude que é migué Se ele fala que te ama não se ilude Ele não presta, abre teu olho Nem tudo que brilha nessa vida é ouro O papo é reto, é sem malícia Quando a esmola é muito santo, desconfia Depois que quebrar a cara não vale chorar A culpa não é minha se cê não quer me escutar O golpe tá aí, cai quem O golpe tá aí, cai quem Se ele fala que te ama não se ilude que é migué Se ele fala que te ama não se ilude O golpe tá aí, cai quem O golpe tá aí, cai quem O golpe tá aí, cai quem